Oi gente, hoje eu quero fazer um vlog do meu dia, hoje é uma terça-feira e é isso, acompanhe eu e vamos lá. Vou estender, vou começar a estender a roupa, na verdade eu já pus a roupa de cama para lavar e tenho que recolher essas roupas aqui porque estão lavando outras roupas. E eu decidi fazer esse vlog, gente, porque você já deve ter visto aí no título, na foto, que eu perdi a Terry, que foi o meu cachorro. Então pra mim não ficar pensando muito nisso, né, pra me distrair um pouco eu vou fazer esse vlogzinho com vocês, tá bom? Colhi, gente, tá aqui na minha mão, ó. Normalmente eu estendo nesse quarto aqui, que fica do lado do meu quarto. Fica mais fácil. E aquele quarto tá aberto, então tá sem nada, sabe? Sem utilidade. E como quando eu tava estendendo lá fora, tava pegando muito bicho, comecei a estender dentro. Porque tava entrando bicho junto com as roupas, gente. Aí eu levei um monte de picada de aranha durante a noite, porque eu lavei o cobertor e estendi. E pra não acontecer isso, então eu tô estendendo só dentro agora. Vou ajeitar um pouco aqui, ó. Eu começo a colocar tudo no lugar de manhã. Porque no dia a dia vai ficando tudo bagunçado a casa. Normalmente eu só passo, não vou passar aspirador, porque eu só passo aspirador na segunda, na quarta e na sexta. Aí nos outros dias eu só coloco as coisas que tá fora do lugar no lugar de manhã. E lavo a roupa, né, que tem outro. Mas, olha gente, essa é a parte maior que eu tenho aqui de coisas. Eu tenho muito copo. É a única coisa que eu gosto de juntar, é copo. Eu amo copos diferentes, mas depois que eu casei eu parei, claro, de comprar. Mas tem alguns aqui de quando eu era solteira, que eu gosto desses copos diferentes, sabe? Eu acho bonitinho tomar neles, olha. Esses daqui. Esses daqui, ó. É do casamento. Aí. Noivo. Mas tem vários copos aqui, ó. E como eu gosto de copos, tem várias pra casa também. Tem esse aqui. Eu tenho as xícaras. E eu tenho... Xícara eu não gosto muito, ó. Tanto é que eu só tenho quatro. Dois de cada, dois pra casa. E tem esse de plástico que é colorido, todos coloridos. Essa xícara de café. Transparência de vidro. Tenho esse copo aqui, simples assim, pra beber no dia a dia. Tenho esse copo que é, tipo... É... Não sei como fala, que mesmo que você segure a coisa quente, a gelata ele não fica branco, sabe? Tem o esse. Tem o esse do... Do meu noivado. Que a gente fez, olha, com a nossa logo aqui. A gente tá aqui, gente. Tem um monte de copos. Se eu falar dos copos, ele vai dar sombio, gente. Então não vou falar. Então, aqui estão alguns copos. Além das xícaras... É... De vidro que eu tenho também, né? Porque a xícara pra mim, pro Bubu usar, ela só tem dois de cada. Mas tem as xícaras pros visitantes, que são todos de vidro. É isso, gente. Vamos guardar as coisas aqui. Eu tô... Eu tô acabando lavando as coisas e deixando tudo escorrer aqui. Mesmo. Eu parei de deixar tudo organizadinho assim, sabe? Primeiro porque ele ficava um cheiro... Começou a ficar um cheiro estranho dentro da gaveta. Porque eu comecei a... Porque eu enxugava tudo. E mesmo enxugando, ele não enxuga totalmente direito. Então ele começou a ficar um cheiro estranho na gaveta. Então eu parei de enxugar. Eu comecei a deixar secar naturalmente aqui na secadora. No escorredor, quer dizer. Não tem secador. E aí no dia seguinte eu arranco tudo, entendeu? E é isso, gente. Minha rotina de manhã é sempre assim. Sempre coloca a casa no lugar. Sempre tem que começar o dia. E aí eu começo o dia. Bubu, ele sai cedo pra trabalhar. Então... Bubu nunca vai estar de manhã. Aqui como... Quer dizer. Alguns dias, né? Ele tem que ir pro... Pro escritório dele três vezes... Três vezes por semana. Aí o resto ele acorda comigo. Ou quando ele... Quando ele não tiver cliente ele acorda comigo. Mas quando ele tem cliente ele acorda sempre pra ir lá no cliente. Vocês sabem o que é esse hashi aqui, ó. De metal. Não é do Japão? Esse hashi é de origem da Coreia. Agora no Japão começou a vender hashi de metal. Também. Mas é de origem da Coreia, tá gente? No Japão o hashi é feito ou com bambu ou com bambu ou com bambu ou plástico. É. Tipo esse aqui, ó. Esse aqui é bambu. E como eu amo transparente, se vocês me acompanham faz tempo já sabem. Ó. Eu gosto desse hashi. Eu comprei esses hashi. Pros visitas. Às vezes eu comi também. Aí às vezes me dá louco e eu como com esse também. Porque eu gosto de comer tipo salgadinho, batatinha com esse aqui também, entendeu? Pra ficar sujando a mão aí depois tem que lamber o dedo. Então pra não ficar sujando a mão aí depois sujando o celular ou pensei que você estiver mexendo em qualquer coisa. Então. Mais fácil comer com hashi. E é isso. Guardem essas coisas aqui. E ainda não bebi minha água ainda. E os meus... Minhas vitaminas. A gente vai pegar água aqui em cima. As caixas de água a gente deixa tudo aqui no quarto vazio. Porque lá embaixo na nossa casa não tem espaço pra deixar o nosso estoque de água. Porque como eu tomo dois litros desse daqui, ó. Um desse daqui por dia. Então a gente já compra de uma vez por mês, entendeu? Ó, minhas bexiga de 25. Ai gente, minha amiga ela enfeitou tudo aqui na minha cozinha. Mas depois que aconteceu... O que aconteceu que eu falei, né? Se você me segue no Instagram, eu já tinha falado lá na hora que aconteceu. E quando eu voltei pra casa, assim, eu não aguentei ver, tipo, todo esse desenfeite, assim, sendo que eu tava vivendo uma coisa muito triste. Agora já fazem três dias do acontecimento, né? Porque aconteceu no domingo à noite. E hoje é terça. Mas eu não aguentava, assim, tipo, eu tava acontecendo uma coisa tão triste. Como que eu posso celebrar meu aniversário? Tipo isso. Até ele morrer um dia depois do meu aniversário. E eu nunca vou esquecer, né? Tipo, no meu aniversário, no dia do meu aniversário, eu tava mó feliz da vida. E... No dia seguinte acontece isso, sabe? Eu não esperava que ela enrava. Tipo, a gente já sabia que ela tava no fim dela, entendeu? A qualquer momento ela podia ir. Mas... Como... Foi... No dia seguinte do meu aniversário, eu não esperava. A gente esperava, mas quando acontece a gente não aceita, sabe? Aí só as bexigas que ficou... Que o Google comprou pra mim, que ficou aí. Porque custou muito caro, então esse daí eu não vou destruir, não. Esse daí... Sabe quanto que custou, gente? Fica só entre nós. Custou as duas bexigas com o gás... É... 60 dólares. Vocês acreditam? Dá pra comprar um tênis top. Mas mesmo assim, eu queria tanto. Com 25 anos que o Google fez isso por mim. Na verdade, eu queria ter tido essas bexigas de número no meu aniversário de 20 anos. Mas como quando eu era 20 anos ainda não tava casada, e meus pais tem um monte de coisa pra pagar, e dois filhos, então não tem como gastar só pra mim tudo isso. Ou era presente, ou era isso, né? Então... Eu não pude ter. Então eu ficava sonhando que com 25 anos eu queria ter esses balões de números. E com 30 também eu quero ter. E o Google realizou isso, entendeu? Por isso eu fiquei muito feliz mesmo sendo o carro. E é isso, gente. Vamos tomar minha vitamina, que eu tô falando aqui muito. Acho que esse vídeo vai ficar gigantesco. Mas eu quero que você fique comigo, gente. Porque se eu fico sozinha assim, eu começo a pensar... Aí eu começo a ficar muito triste. E minha lente vai começar a sujar. Ontem eu tive que lavar 3 vezes a minha lente. E mesmo assim não deu. Aí depois eu tive que trocar por óculos. Porque não tava dando. E é isso. Gente, eu não tomo café da manhã. Eu nunca tomo café da manhã. Se você já me segue já faz tempo, você sabe que eu nunca tomo café da manhã. E... Que horas são agora? Agora são... São 20 pras 11 já. Então, deixa eu ver o que eu vou fazer. Porque o Bubu acabou de sair. Ele manda uma mensagem que acabou de sair lá do escritório dele. Então, eu tenho que pensar. Ele leva mais ou menos uma hora e meia pra chegar até em casa. Então, eu tenho que pensar quando que... O que que eu vou fazer pra... Dar tempo de fazer a comida, entendeu? Mas se eu começar a fazer a comida na hora que ele sai, fica gelado. Porque vai ficar muito... Porque ultimamente a gente tá comendo só ovo, na verdade. Ovo com bacon, ovo com salsicha, ovo com frango. Por quê, gente? Por influência da minha amiga que eu falei no outro vídeo. Se você gosta dessas coisas de dieta, segue ela lá. Vou deixar de novo aqui, ó. Em cima aqui. Segue ela lá. Que ela tá fazendo dieta. Ela tá postando a comida dela do dia a dia. Ela tá postando nas horas que ela sai de casa. O que que ela come. As marmitas que ela leva. Entendeu? Então, segue lá os exercícios também. E por influência dela, a gente começou a comer ovo. Porque ela come muito ovo por dia. Então, a gente descobriu. Eu percebi, olhando isso, o que ela faz, né? Que tem que comer muito ovo. E ovo faz bem. E também, depois que eu comecei a comer ovo, eu percebi que eu fico mais alegre, sabe? Como eu fico em casa sozinha o dia inteiro, às vezes eu fico... E eu não consigo sair sozinha. Eu não sou aquela pessoa de pegar o carro e sair pro supermercado sozinha. Ou fazer compras sozinha. Entendeu? Eu sou uma pessoa totalmente dependente do bubu. Então, eu fico esperando até o bubu chegar pra gente poder fazer compras. E eu fico em casa. E é isso, gente. Então, eu acabo ficando meio que depressiva, sabe? Dentro de casa. Eu acho que eu não chego a ter depressão. Mas eu fico meio depressiva com a vida, assim. Então, e o ovo... O ovo... Eu acho que fez muita diferença. Tá dando muita alegria na minha vida, parece que. Porque eu acho que tem bastante vitamina também, né? Aí... E eu tava pensando com o bubu, né? Porque a gente descobriu. Porque a Tere. A Tere, minha cachorrinha. Ela tava com 14 anos. Faltava um mês pra ela fazer 15. E... Ela já tava com um monte de doença. Ela tava com câncer no fígado. Tava com o útero caído. Tinha que tirar o útero. E... E é isso, gente. Aí... A gente descobriu que... A gente descobriu que... Eu fiquei triste. Por saber disso só agora que... Até ele ficou com o câncer. E... Aí eu comecei a pensar, né? Nossa, se... Se tem gente... A gente descobriu também que tem gente que dá... É... Sabe? Pintinho antes de nascer o pintinho pros cachorros comerem. Porque tem muita vitamina. E cálcio e tudo que eles precisam. Então eu pensei. Se pode dar pintinho, então pode dar ovo pro cachorro, né? Então... Se... No futuro eu for ter outro cachorro, eu... Eu penso em inundar a ação de cachorro, né? Pra não acontecer o que aconteceu com a Tere. Porque a gente... Tinha a opção de fazer a cirurgia na Tere. Mas... Tinha a certeza de que ela não ia voltar também. Se ela fizesse... Essa cirurgia. Então... Antes da gente decidir alguma coisa, a Tere foi embora. Então... Ainda bem que a gente não optou. Por fazer cirurgia, sabe? Senão a Tere ia morrer sofrendo. Ai, gente. Gomen. É. Talvez esse vídeo vai ficar mais, tipo... É... Desabafando. Porque... É o que aconteceu na minha vida. E eu sempre posto a minha vida no YouTube. Esse barulho é a máquina de lavar. Centrifugando. E até pensei se eu ia postar o do meu cabelo, né? Porque hoje é terça-feira e na terça eu posto vídeo. E você... E já foi postado o vídeo de hoje. Que... Foi do dia que eu pintei o cabelo. Inclusive, ó. Ele tá assim, reto. Quando eu não faço nada, né? Eu só sequei ele hoje. Porque eu gostei muito do meu cabelo. E ficou tão macio. Parece que... Sei lá. Nem parece que estragou o cabelo, sabe? E é isso. Vim aqui no meu quartinho de música. Né? Porque... Minha igreja ali... Na minha igreja a gente faz um repertório. De alguns meses. Olha que bagunça aqui. Esse daqui é o nosso armário, gente. É o armário que o Bogo trabalha. E tem as minhas coisas de música também. Deixa eu fechar, né? Pra não ficar tão feio. Porque a gente usa... Já que esse armário já tem essa parte aqui. A gente usa essa parte comum mesmo. E... Como na minha igreja tem repertório. Antes de começar um repertório novo, né? A gente tem um ensaio de todas as músicas novas que vão entrar no repertório. Que são essas aqui, ó. Então eu preciso treinar. Porque no sábado vou ter um ensaio lá na minha igreja com o pessoal. Vão ser nove músicas novas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, 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 dot ладно, sete, cento, sete, 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 as, sete... Ah, as, sete, sete, sete... E, ó. Inclusive, olha como eu faço. Desde aqui, eu que faço essa... cifra de números, né, que se for em números é mais fácil trocar de tom, entendeu? Se a pessoa decorar a escala, claro. E é isso, gente, tudo. E eu faço tudo assim pra equipe de louvor. Tudo, ó, tudo em números, que é mais fácil, eu acho. Porque daí eu só faço um papel e já dá pra todos os tom, né? E é isso, gente. Vou treinar um pouquinho só. Quer dizer, eu vou ouvir as músicas, na verdade, hoje eu vou ouvir todas as músicas e eu vou anotar tudo no papel. Eu sempre escuto a música, anoto no papel, depois eu treino, entendeu? Esse aqui é do repertório de agora. Fica tudo assim, gente, anotado. Olha, fica tudo anotado aqui pra mim saber. Aí, dentro dessa pasta, assim, essa pasta é a do repertório de agora, né? Então, quando os ministros escolhem as músicas, aí eu só pego aqui, ó, essa pasta, ele é removível, sabe? Assim, ó, dá pra pôr de volta. Então, eu pego lá as músicas que são desse domingo, assim, tipo, esses três aqui, a gente normalmente toca três músicas. E eu carrego isso, entendeu? Eu coloco, deixo lá na bateria pra me treinar, levo pro piano, levo pra igreja, assim, entendeu? Entendeu? E assim que funciona. Aí, depois eu só coloco de volta nessa pasta aqui, porque como ele é removível, aí eu só coloco aqui de volta. E é isso, vamos ouvir as músicas e anotar agora. Ai, gente, tava arrumando as coisas aqui e a máquina acabou. Então, vou pegar aqui minha cistinha pra estender as roupas. Ó, gente, eu tenho essa mesinha aqui, ó, que eu vou mostrar. Né? Que é um enfeite, na verdade, e eu uso essa cesta mesmo pra colocar as roupas, entendeu? Então, ele é um enfeite, uma mesinha e uma cesta de roupa também. Vamos lá. Nossa, vai ser ruim colocar com uma mão, hein, gente? Espera um pouquinho. Eu acho que eu nunca fiz um vídeo tão detalhado como esse, hein, gente? Pronto, gente, já estendi a roupa, ó. Eu sempre abro a janela e deixo só na telinha e fica aqui o ventilador na frente. E é isso. Aí, no dia de chuva, eu estendo assim mesmo, gente. Só que eu não abro a janela. Mas, pra não ficar fedendo, sabe o que eu coloco? Deixa eu ver aqui. Vim aqui na minha dispensa e eu coloco esse raita aqui, ó. Eu coloco dois copinhos desse raita aqui e a roupa não fede, não fica com aquele cheiro de mão seco, sabe? No começo eu tava usando o raita de cozinha mesmo, sabe? Aqueles que usam pra pano de cozinha. Mas aquele lá tava manchando. Então, é claro que vai manchar, porque é muito forte. Então, eu achei esse aqui, que ele é mais fraco. Ele é pra ficar branco, né? Porque é forte. Ai, que pesado, gente. Porque a gente tá nas dispensas aqui e eu normalmente coloco no refil esse negócio. Eu compro de montão e coloco no refil aqui, ó. Tá, as coisas que eu fiz aqui. É o madikurin e o raita. E fica tudo afoio aqui nessa minha dispensa. Ui! E é isso, gente. Bora lá, vou montar pra fazer. Acho que só dá pra fazer uma música antes de fazer comida. Porque senão, daqui a pouco, a gente tem que contar com essa comida. O vovô vai voltar. Aqui o potinho. Esse é o potinho que eu coloco o raita. Que eu mostrei pra vocês. Eu coloco dois copinhos desse aqui na máquina. Cheia. E ele não mancha, não, gente. Não tá manchando nenhuma roupa. Então, e não tá ficando fedor também. Então, eu tô usando esse aí. Deixa eu fazer aqui. Vou botar a minha mesinha aqui. Pronto. Agora são 11h30. E já passou uma hora, mais ou menos, que o vovô saiu de lá. Então, agora eu vou começar a fazer. Aí, já fiz duas músicas. Deu pra fazer. Aqui. Aí, porque se eu escrever assim, eu não preciso decorar, entendeu? Porque se eu não escrever, eu tenho que decorar a música. De onde vai pra onde, vai pra onde, vai pra onde. E ainda decorar as batidas. Mas se eu tá escrito a batida, é como se fosse um... Como que fala? Uma partitura no piano. É só você ver. E tá tudo lá o que é pra fazer, entendeu? Então, pra mim é mais fácil assim. Na hora de treinar, eu já sei o que que vem no próximo, o que que vem no próximo. Então, eu prefiro deixar assim do que decorar. Porque são muitas músicas. Às vezes a gente confunde se era esse que era quatro vezes e na terceira subia. Se era na outra música, que era seis vezes, a gente confunde tudo. E todas essas músicas já foram produzidas por alguém, por algum produtor, né? Então, não tem por que a gente mudar. Já foi um produtor, já fez o jeito melhor que ele achou pra essa música. Então, tá tudo certo, entendeu? Então, eu não gosto muito de mudar as músicas porque alguém já fez esse papel, entendeu? Não tem por que a gente ficar tentando produzir outra música em cima da outra. E vamos fazer a comidinha agora, gente. Vou fazer salsicha, ovo e batata. É como se fosse um café da manhã. Mas a gente almoça o café da manhã, tipo isso. Vamos lá, então. Gente, minha geladeira tá muito cheia. Olha isso. As caixas tá tudo aqui em cima da geladeira, olha. Por que não entra? Porque tá cheio de ovo. A gente comprou 60 ovos. Ou não? 120 ovos. A gente comprou 120 ovos. E ainda mais, olha esse que bonito. É uma limonada rosé. Eu gostei, eu tomei ontem. Assim, no canudo. Tá aqui, do jeito que tá, ó. No canudo transparente, eu gostei pra caramba. Esse é o meu desejo, entendeu? De tomar no canudo transparente. Eu nunca comprei isso, mas ontem... Ontem, pra me distrair, a gente foi fazer compras. A gente comprou muita coisa. De comida, né, gente? A gente não compra nada de roupa, essas coisas. A gente compra tudo comida. Então, vamos lá. Eu vou pegar salsicha. Normalmente, eu nunca compro salsicha. Mas dessa vez eu comprei um quilo de salsicha. Eu vou fazer. Cinco pra cada. Já tá bom, né? Com o outro de copo. Gente, a gente comprou essa batata no Fosco, que tem 2,5 quilos. Gente, eu gostei muito dessa batata. É muito gostosa. Então, vou fazer essa batata também. É congelado, tá, gente? Tudo na mesma trisinha. Tô virando aqui as salsicha. Aqui no Japão é muito comum você fazer as comidas com hashi gigante, assim, sabe? É muito poucas pessoas que usam alguma parte de madeira, assim. Até pra misturar a gente usa o hashi, ó. Aqui tem 6 ovos e sal. Mistura o ovo. E a gente bate assim, ó. Deixa duro assim, sabe? Aberto. E bate. Tudo aqui é feito com hashi. É muito normal. Ele bate normal, ó. Que nem um garfo. Ó quem chegou. E eu aqui, ó. Terminei as batatas e a salsicha. E fazer o ovo aqui. Mexido. Ó, gente. Esse é o nosso almoço. Esse é o meu. É 3 ovos pra cada. Só que do Bubu tem bastante batata. E o meu fez um só. Né, Bubu? A gente terminamos de comer. E olha o que que a gente vai comer agora. O bolo que sobrou do meu aniversário. Esse tá aqui, ó. Em vez da gente colocar num pratinho, né? E comer bonitinho. Aí vai gastar prato pra quê? Pra lavar depois? Não. Então a gente come direto aqui. Aí come só o tanto que que eu comi. Depois guardo na geladeira de novo. Né, Bubu? Aí depois de almoçar, a gente tem que ficar aqui no sofá, né, Bubu? Até assentar a comida um pouco na comida. Na barriga. Aí ficou verde. Gente, é que o bolo lá é do cóstico. E é muito forte o corante de dentro. Tem que tomar cuidado. Se pegar na roupa, ele mancha. Eu dei a ideia. Daí eu me fazer um dia, uma semana de postar vídeo todo dia. O que que vocês acham? Aí seria mais bem dia a dia mesmo, né, Bubu? De domingo a domingo. Só uma semana só. O que que vocês acham, gente? Da hora, hein? Mas eu vou ter que ajudar eu, né? Eu sempre ajudo. Tô aparecendo aqui, já tô ajudando. Eu acho que eu vou deixar vocês por aqui, gente. Porque eu falei muito no vídeo. Eu chorei, eu falei. Aí, se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo só sobre a Tere, né? Falando da Tere. Porque eu falei que a Tere morreu, por isso que eu tô fazendo o vídeo. Porque se eu começar a falar muito, eu vou chorar. Né, Bubu? Mas, eu nunca trouxe a Tere aqui no canal. Porque a Tere é o cachorro que meus pais deram pra mim quando era 10 anos, né? Quando eu tinha 10 anos. Então, a Tere escolheu minha mãe como dona dela, principal, sabe? Então, se eu trouxesse a Tere pra casa, depois que eu casei, a Tere ia ficar triste. Porque ela gosta mais da minha mãe. Por isso, por amor à Tere, eu deixei ela lá, entendeu? Por isso que eu não trago ela muito aqui. Mas, a gente ia ver toda semana, né? A gente vai toda semana lá nos meus pais jantar. Então, a gente via ela toda semana. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Agora, eu não vou ficar mais sozinha porque o Bubu voltou, né? E eu vou continuar lá fazendo um negócio do Ministério de Louvor lá que eu tava fazendo, que eu mostrei pra vocês. Espero que eu não tenha ficado tão longo esse vídeo. Mas, muito obrigada por você assistir até aqui. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!